Marlon, IPO é furada, mestre? Acho que errei a mão de ir muito fundo nos IPOs. Não acho que tem qualquer relação de IPO ser furada. Inclusive, não sei se são seleções ou se é um BEM, que eu comento isso. A questão é assim, a ideia de que aquele tipo de operação, você olha, por exemplo, a operação da Amipar foi bem positiva. A operação da Amipar eu liquidei um pedaço de R$67, se não me engano, certo? E o IPO foi em 22, 20, alguma coisa assim. Então, a ideia de que aquele processo é por si só negativo ou positivo não faz sentido, certo? Aquilo ali é um processo de captação feito pelas empresas, justamente visando poder financiar algum tipo de coisa, seja saída de sócios, seja expansão da operação, seja investimento em desenvolvimento, seja expansão geográfica, qualquer coisa. Mas, basicamente, a ideia é aquilo ali, é uma captação. É como dizer assim, a empresa que toma empréstimo é furada. Não é, não existe, não se avalia com essa base, entende? Então, assim, o processo de IPO é pura e simplesmente um processo de captação de fundos através de colocação de sociedade a mercado. Então, aquilo ali por si só tem zero de relação. A questão é o quê? Os IPOs que você falou ali, são IPOs que foram feitos num período que veio seguido de pressão inflacionária e, por conseguinte, subida de juros mais agressiva no planeta como um todo. E aí, junto disso, você tem toda aquela galera, papagaio de pirata, que não sabe o que está falando, e cavaleiro do apocalipse, que coloca a situação como se fosse afundar o mundo, certo? E aí você tem a pressão desse tipo de retórica sendo jogada no mercado, assim como tem o Lula falando asneira e pressionando o mercado. Quando você tem um monte de tuiteiro e papagaio de pirata falando asneira de que a Evergrande vai quebrar o planeta, de que vai ser a pior recessão dos Estados Unidos em trocentos anos, voltamos à década de... Vai ser como na década de 70 nos Estados Unidos. Esse tipo de asneira acaba afetando uma cacetada de investidor que acaba tirando um pedaço considerável do capital do mercado. E aí você tem um efeito retroalimentado que acaba afundando o preço dos ativos. O momento que a gente vive é bem de aumento de CPF na Bolsa, o que faz com que muito mais gente, que é um delta mais influenciável do que profissionais de finanças, gente normal, assim, engenheiro, médico, faxineira e por aí vai, economistas, gente normal, sabe? Que está no mercado, que acaba sendo influenciado por esse tipo de coisa, que acaba fazendo algum movimento no mercado, fica frustrado com a Bolsa e por aí vai. Então, eu acho que é muito mais a questão do momento que esses IPOs entraram do que propriamente IPO ser furado ou não. Você tem exemplos e mais exemplos aí de IPO que não tiveram provavelmente um movimento negativo. Se você olhar especialmente, porque assim, olhar IPO e falar caíram nesse período, se você olhar o resto do mercado, você vai ver que tem uma cacetada de ativo caiu nesse período. Certo? Então, assim, não é propriamente a questão do IPO. Para ter uma noção ali do que se está falando e do quanto a culpa é da operação ou não, você teria que separar, teria que ter um double blind studies. E se você pegar outros ativos que não fizeram IPO nessa mesma época, você vai ver que tem um monte de ativos que derreteu violentamente. Não é propriamente a questão da operação. Então, não acho que tem qualquer relação com o IPO ou não. Tem relação com... Você tem um peso maior de refugio com operações que tem pouco tempo testadas no mercado financeiro. E acaba sendo as operações que tem capital aberto há menos tempo. E aí você tem uma desconfiança maior com relação às operações. Mas não acho que faça sentido. Felipe! Boa noite, mestre e amigo. Super educado. Felipe, boa noite. A venda da Mosaico e Boa Vista abaixo do preço do IPO não é uma evidência clara de que a precificação do IPO é muito acima e dessa forma não vale a pena entrar em IPO? Não. São dois casos isolados e a venda da Mosaico não foi muito abaixo do preço do IPO, certo? Porque a venda da Mosaico a gente recebeu com uma... O pagamento da Mosaico foi feito através de um ativo variável, certo? Então, eu estou pagando por um ativo variável com outro ativo variável. Então, o caso da Boa Vista com os R$8, você pode dizer, sim. Houve oportunismo oportunismo não de uma forma negativa, mas a Equifax aproveitou a oportunidade do mercado brasileiro da Deprimido. Vale lembrar que o preço neste momento é fruto não do que a empresa necessariamente vale, então não tem como dizer que o preço do IPO foi definido muito acima. Grande parte do preço momentâneo depende da percepção de risco pelo mercado. Então, assim, se o mercado percebe muito risco e não tem nada... Se o espantalho do Batman vem aqui, droga todo mundo com a droga do medo e a galera começa a vender ativo desesperadamente, não quer dizer que as empresas estão afundando, quer dizer que está todo mundo desesperado. Então, assim, cuidado com o negócio do preço, quer dizer muita coisa. O preço quer dizer no curto prazo uma leitura parte da empresa e parte gigantesca da impressão do mercado, dos participantes do mercado com relação a risco. Então, não, não quer dizer. O fato da Equifax ter se aproveitado naquele momento não quer dizer que ela foi precificada muito acima antes. Quer dizer que a Equifax viu a chance com caixa sobrando de fazer uma proposta para uma empresa e os acionistas que não tinham nenhuma necessidade de aprovar aceitaram aquela proposta. E aí, é uma visão deles com relação ao que eles querem com aquele capital. Eu não acho que é uma boa jogada, mas cada um, cada um. Então, não, não quer dizer. Primeiro, você pegou dois casos específicos. Segundo lugar, um deles foi pago com ações do Banco Pan. Então, a gente está comprado num ativo variável ainda que é oscilação. No caso da Boa Vista aceitando o preço de R$8, você está escolhendo não continuar com ações da operação que continua com o BDR e está escolhendo aceitar aqueles R$8 para realocar aquele capital, qualquer coisa do gênero que seja. Mas não quer, o fato do preço momentaneamente estar baixo não quer dizer que o IPO foi precificado muito acima. Claro que não. Você tem a oscilação de preço que é causada por muito mais do que pura e simplesmente avaliação do operação financeira. Se não, Boa Vista nunca teria chego nos R$8. Porque se você pega a operação financeira da empresa desde o começo, desde o IPO até agora, você vê que teve uma melhoria contínua. O preço não é puramente fruto da melhoria contínua no resultado da operação. Simples assim.